O Panorama Notícias está ao vivo aqui no Departamento de Cultura de Panorama, onde funciona o Fundo Social de Solidariedade do Município. Pessoal, já há alguns dias que um grupo de mulheres voluntárias estão trabalhando com crochê, estão confeccionando gorros, aqueles gorrinhos aqui, para colocar na cabeça. Esses gorros vão ser direcionados para pessoas que estão em tratamento de câncer, para adultos, homens e mulheres. Eu vou, então, agora conhecer um pouco mais sobre essa ação voluntária, porque não é nenhum projeto, partiu mesmo, realmente, de uma ideia de um grupo de mulheres. O Panorama Notícias, então, agora vai passar um pouco mais de informação sobre essa ação voluntária. A câmera pode mostrar aqui, são cerca de 20 mulheres que estão se revezando, bem devagar em câmera, isso, que estão se revezando para confeccionar esses gorros. Isso, vamos lá. Pessoal, o Panorama, atualmente, tem aí, pelo que eles apuraram, cerca de 60 pessoas que estão em tratamento. Então, elas vão ter uma tarefa meio que árdua para confeccionar esses gorros. Claro, depois pode surgir outras ideias e ampliar toda essa ação social, essa ação de voluntários. Eu já mostrei aqui os gorros, são gorros de diversas cores, verde, amarelo, vermelho, rosa. É para atender todos os públicos. Claro, homens e mulheres. Aqui, eu estou vendo que tem gente que eu conheço aqui, eu vou pegar alguns depoimentos de pessoas, o que moveu essas pessoas a participar dessa ação social e confeccionar esses gorros para pessoas com câncer. Gente, cerca de 60 pessoas de Panorama estão em tratamento, então, esses gorros serão direcionados para essas pessoas, ok? Seu nome? Dalva. Dalva, Dalva, Dalva. Dalva, já participou de alguma ação social assim, de uma ação humana, humanitária? Diretamente para pessoas, não. Participei de estágio no meio ambiente, trabalhos na associação, a cooperativa, mas, assim... É a primeira vez. Social, assim, voltado para a pessoa humana, é a primeira, né? Isto, é a primeira vez. Então, o que te moveu a participar dessa ação social em confeccionar esses gorros, que vão aquecer as cabeças daquelas pessoas durante o inverno, daquelas pessoas que têm câncer, né? Que, claro, deve ser uma vida muito difícil, é muito quimioterapia, que judia da pessoa. Então, claro, o gorro é só um símbolo, mas, é claro, vocês vão levar a história para essas pessoas, falar assim, não, foi uma ação social, a gente se uniu ali para confeccionar. Então, a pessoa vai saber que tem uma história por detrás, né? E o coraçãozinho, como que está o seu coração? O meu coração está bem. Na verdade, eu sempre tenho muita simpatia pelo trabalho social, aquilo que vai ajudar ao próximo. E, no momento, eu estou também com a história de uma irmã minha com problema de câncer. Achei a iniciativa excelente. Tanto nós passamos aqui uma tarde maravilhosa, agradável, junto com essa mulherada aqui, todo mundo bacana. É muito gostoso estarmos aqui, estes momentos, participando do trabalho. E, além disso, como você já falou, suprindo a necessidade, sendo um ato de carinho e de ajuda a estas pessoas que estão nesta condição de câncer. Legal, legal. Mostra um pouquinho ali o seu... Já confeccionou outros ou esse é o primeiro? Esse é o primeiro, é a segunda vez que eu venho, segunda semana. Isso, o quadro é certinho, deixa torto. Legal. Mas, aqui, ele vai ser quase do tamanho daquele, né? Isso. É que está prestando um gorrinho para a árabe, né? Mas, é que o ponto, ele permite uma elasticidade. Então, vai caber a cabeça de todos. Então, você tem alguém da família que está em tratamento. Então, claro, tem todo um sentimento maior, né? É verdade, tem sim, porque a gente pode sentir a dor destas pessoas, né? Quando você sabe que alguém seu está acometido de câncer, é chocante e move a gente, mexe muito com a gente emocionalmente. E, podendo fazer alguma coisa para estas pessoas, é muito agradável. Então, a gente se sente muito recompensado em fazer algo assim. Gente, isso aqui não é nenhum projeto, não, viu? É uma ação voluntária. Não a pessoa vai começar a comentar, eu quero participar do projeto, eu quero aprender a fazer. Não, não é para aprender. Se você souber fazer crochê, né? Você pode vir aqui, ok? Até porque elas podem ampliar isso para crianças, para outras pessoas acometidas de outras doenças, ok? Muito obrigado pela sua participação. Conversando aqui com as meninas, a câmera sempre me acompanha. Agora eu vou conversar calminha, que não acabou. Seu nome? Maria Isabel. Maria Isabel, estou vendo. A câmera pode ficar bem próxima aqui, quero mostrar bem a Maria Isabel. O povo está de frente aqui, está a câmera? Nossa câmera, isso. A gente sempre pega o pessoal que fica aqui perto da gente para poder filmar. Então, é a hora que a gente judia, né? Olha isso. Maria Isabel? Isso. Está gostando de participar dessa ação? Jesus, é uma coisa abençoada. Muito lindo, muito gostoso. É assim, gratificante para a alma da gente, viu? Uma coisa maravilhosa que a gente está fazendo. Todas nós aqui estamos fazendo. Muito bom. Então, claro, hoje é quinta-feira, vocês estão saindo de casa, ao invés de assistir a sessão da tarde, aquela novela que a Globo fica repetindo, vocês estão tudo aqui voltadas para confeccionar gorros que vão aquecer as cabeças daquelas pessoas que estão em tratamento com câncer, que é uma vida muito difícil, né? Sim, muito difícil. Então, a gente deixa os afazeres de casa por umas horas, né? Para vir fazer uma coisa bonita. É solidário isso, né? Então, vamos aquecer o coração dessas pessoas que necessitam tanto, né? E aí? Parabéns pela iniciativa. Vou andar um pouquinho mais daqui, porque vou voltar aqui próximo. Começar com essa senhorinha que estava te batendo palmas, né? Ah, mas não tem problema. Então, ao vivo, seu nome? Clara Dulce. Clara Dulce. Já participou de outras ações desse tipo? Já. Faz bastante tempo, mas eu já tenho uma certa idade, então eu já participei, sim. Em outras ocasiões. Há um pensamento de ampliar essa ação para atingir outras pessoas? Claro, de início são para essas 60, né? Mas pode ser que no futuro vocês continuem e passem a confeccionar para outras pessoas, né? Ah, sim, com certeza. Tem muita criança, né? Precisando também. E a gente aceita a doação de linhas, de lã. Se alguém quiser doar um pouco de lã, a gente fica muito agradecido. Porque nós estamos fazendo isso aqui com muito amor, com muito carinho, como a colega falou. E é muito gratificante para cada uma de nós. A gente se sente muito feliz de estar aqui. Então, o pessoal que tiver aí é lã e o que mais? Não, lã. Só lã, se tiver lã para doar de qualquer cor, pode trazer para cá, para o Departamento de Cultura, que fica ao lado da delegacia, né? Isso mesmo. E a gente agradece já de antemão. Legal, legal. Eu estou quase finalizando aqui, gente. O inverno chegando, né? Pode mostrar ali, pessoal. A câmera mostra bem devagarinho as meninas. Todas empenhadas aí. Quem está confeccionando. Eu estou vendo que aquela ali está bem ligeira aqui, ó. Seu nome? Dalva. Hã? Dalva. Dalva. Dalva, né? É. Pode chegar. Isso, câmera. Isso, legal. Cansa? Não, adoro fazer crochê. E dá mais ânimo. E dá mais ânimo quando sabe que vai ser para uma pessoa que está precisando, né? Esse que eu fiz em casa. Ah, ou seja, você não só está... Olha o microfone aqui. Esse aqui já está pronto? Pode colocar o microfone aqui na minha boca. Isso, é um gorrinho. É. Ainda está fazendo, né? É, e tem outro aqui. Que eu fiz em casa também. Que eu quero mostrar como que está o gorrinho. Essa eu fiz em casa, que é minha, né? Isso. Dá para minhas letras. Pode segurar aqui para mim, coloca aqui na minha boca, tá? Então é para colocar aqui, assim, mais ou menos assim. Pode colocar, não pode. Tem problema. O povo vai ficar assim. Legal, legal. Gostei. Gostei. Está aí, gente. Gostei da iniciativa aqui, das meninas. Gorros para aquecer. Ah, legal, 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 legal. Legal. Vou conversar com ela aqui, mais um depoimento. Rapidinho a gente vai terminar. Seu nome? Ângela Maria. Ângela Maria. Parece aquela cantora. A câmera pode ficar bem próxima. Nossa câmera é meio tímida. Isso. Ô, Ângela. É, claro, parece que você, não sei se é alguém da sua família, mas você está vivendo numa situação que tem uma criança que está com câncer, né? É, é o sobrinho do meu marido, né? Ele está passando por tratamento, mas graças a Deus... Quantos anos tem essa criança? É menino, menina? É menino, tem 12 anos. Graças a Deus já está no final, está se recuperando, está bem o tratamento, está finalizando, né? Agora a gente aqui está fazendo voluntariado para ajudar, né? Sempre passa por alguma coisa, então a gente faz para ajudar, né? Legal. Chega emocionado, né? Você, claro, sabe que é uma doença que depende da fase que você descobre. Muitas vezes pode ser fatal, outras pessoas não conseguem sair, né? Conseguir vitória diante dessa doença. E agora essa é a iniciativa, né? Ah, sim, com certeza. Isso daqui vem para ajudar, né? Então a gente acaba sendo voluntário para colaborar com todos, né? Legal, legal. Parabéns, então, a todas as meninas. Meninas, vamos prestar atenção aqui. Eu gostaria que a Câmara fosse bem ali onde ela começou. Eu gostaria que vocês pudessem bater palmas para vocês mesmas. Vai lá, bate palmas para vocês. O Panorama Notícia fica por aqui. Tchau, tchau.